Passarinho Dizem que a palavra saudade só existe na língua portuguesa, mas o sentimento, na verdade, da palavra é sentido no mundo todo. E é apostando nessa universalidade da palavra, do sentimento de saudade, que o espetáculo pretende se comunicar com o público, pretende arrebatar o público. O cerne da temática do espetáculo é a saudade, porque foi um espetáculo pensado durante o tempo que eu estava fora do Brasil. Então esse sentimento me rodeava o tempo todo. Por isso se chama arrivals, por isso se chama arrivals, em inglês, que é essa palavra chegar, palavra chegada. E a palavra que eu achei, palavra estrangeira, que mais se aproximava da palavra arribaçã, que é uma ave nordestina que é migratória. Então o nome do espetáculo ficou arrivals, rabecas e arribaçãs. E homenageei a obra desse compositor com mais de 40 anos de carreira, que é o Homem Padilha, e o público disperso entre nós, tendo uma relação próxima com a execução das mudanças. Esses elementos todos se comunicam entre si, música, teatro, luz, projeção. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto